Salve galera, do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje eu vim trazer uma notícia muito boa pra vocês Que a galera que tá na live acompanhando já tá sabendo, beleza? O bug secreto de modificações, hein? Ó, é sobre modificações, isso mesmo, tá galera? Eu tô postando esse vídeo aqui pra quem não tá nos grupos, beleza? Não tá em nenhum grupo aí Este bug galera, ele vai funcionar pra você tá escolhendo a modificação Isso mesmo galera, eu tô atrás aqui da modificação rara do facão Vai ser a minha oportunidade pra poder tá conseguindo isso daí, tá? O vídeo eu já gravei ensinando, porém esse vídeo ele ficará privado aqui no canal, tá? Este vídeo aqui é mais um recado Para você que quer saber como que faz este bug Você vai fazer o seguinte procedimento, tá galera? Eu tô fazendo isso pra Kefir não corrigir, tá? Não leve a mal, este vídeo aqui é informando você sobre o bug Pra você poder tá assistindo o vídeo que ele tá privado Justamente pra Kefir não corrigir e não remover este bug Vários ou tem, acho que dois ou três bugs secretos, tá? É, tem o do passe, tem o do fel velho E tem o da moeda, ó, são três Acho que tem até mais secretos aí que ela não corrigiu até hoje por conta disso, tá? Que a gente não mostra, a gente fala pra galera ali, ó Tem um bug aí, se quiser assistir Como é que você vai fazer pra assistir, galera? Grupo do WhatsApp Descrição aí, ó, tem os grupos Se você foi banido Sinto muito, chora coleguinha Ninguém mandou ficar fazendo algazarra nos grupos aí, ó, tá? Mas, né, como tem outras redes sociais também Fora os outros grupos, você também terá a oportunidade de tá assistindo, galera, ó Grupo do WhatsApp Eu vou deixar no grupo do Facebook, beleza? Lá na parte de avisos É, na página do Facebook também Já aproveita e segue lá, tá, galera? Deixa o likezão na página Compartilha, beleza? Vai tá na página Publicação fixada, tá? É, no Discord também Na parte de avisos Eu vejo a galera lá perguntando Entrando no grupo Onde que tá? Pô, assiste o vídeo Eu tô falando Tá na parte de avisos A-V-I-S-O-S, beleza? Discord No Telegram Também eu vou criar Eu tenho um canal no Telegram Vou criar outro Vou colocar nos dois canais aí do Telegram Um não dá pra conversar É só pra eu compartilhar as coisas lá E o outro eu vou criar Pra galera Debater, conversar também Porque o Telegram dá pra Tem não sei quantas mil pessoas Que dá pra colocar lá, né? E é isso, né? Discord Telegram Facebook São essas as redes sociais Vai tá tudo na descrição aí Pra você poder tá entrando E assistindo, beleza? E vai funcionar De uma seguinte forma, tá, galera? Vai envolver a fazenda E vai envolver a delegacia É isso que eu posso tá falando aqui Para vocês Se ficou aí Na curiosidade Entre aí nos grupos Se você já está nos grupos Eu só pedi o link Beleza? Que os ADMs Eles vão tá te enviando aí Beleza? E outras coisas E, mano É muito importante Que você deixe seu likezão aí Seu comentário no vídeo Deixe seu comentário aí Pois como o YouTube Ele resolveu os dislikes, tá? Não tem mais como Tá avaliando os vídeos, né? Infelizmente Aqueles haters Chora, haters Que criava duas Três Cinco Dez Nossa, cara Tinha o cara que ele Crava dez contas, galera Aí ele vinha Nos vídeos aí Olha, não é legal, mano E vinha e mexia Dizendo Toma, moleque Você recebeu Agora você não pode fazer mais nada, tá? Mas E por isso que é importante A sua avaliação No vídeo, tá? Deixe seu comentário Para outras pessoas Que estiverem chegando no vídeo Eles vão descer nos comentários E vão ver O que tá sendo comentado ali, tá? Eles vão ver Ah, não Beleza O bug da hora Caraca Insano Agora você não pode falar Como que funciona o bug Se funcionar o bug Aí o barato vai ser louco, hein? Beleza? Então tamo junto, galera Um aviso bem rapidinho aí Para vocês Tá bom? Grande abraço E... Fui!